E essa aqui quem canta? Se você quiser botar é pra ser minha dimensão Minha bebida não é o lar, minha segunda missão Eu te dei amor, foi só teu, meu coração Mas você voou, deixou minha vida sem chão Eu te dei amor, foi só teu, meu coração Mas você voou Vamos ver se dá certo, mão em cima, mão em cima, mão em cima Que é prioridade, exclusividade E se você quiser botar é pra ser minha dimensão Minha bebida não é o lar, minha segunda missão Se você quiser botar é pra ser minha dimensão Minha bebida não é o lar, minha segunda missão Chupi alimento Tchau, mas hoje é isso, eu te adoro Tchau, mas hoje é isso, eu te adoro